Fala pessoal, mais um Almoço com o TF no Ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira. Quinta-feira muito feliz para todos nós botafoguenses, 5x0 ontem no Penharol e vários jogadores do Botafogo estão, digamos que felizes com as atuações, com o que eles demonstraram em campo ontem. Barbosa marcou seu primeiro gol com a nossa camisa, você teve o Luiz Henrique brilhando, colocamos as suas falas no nosso giro de notícias de hoje, você teve o Alex Teles, que na minha opinião fez a sua melhor partida com a camisa do Botafogo e vou colocar aqui algumas aspas, incluindo, claro, do artilheiro do glorioso Igor Jesus. Vou botar daqui a pouco todos os trechos dessas entrevistas ontem na zona mista, esse nosso Almoço com o TF que sai em nome de SofaScore. O QR Code está aqui em cima, se você quiser baixar o SofaScore, baixe aí, ajude o canal do TF com o seu download, é de graça, é um aplicativo leve, rápido e fácil, vou deixar o link aqui embaixo também no primeiro comentário para vocês fazerem o download e também aqui ó, para vocês terem o QR Code. Entre agora lá no SofaScore, baixe, ajude o canal do TF. Amigos, vamos ouvir as entrevistas que aconteceram ontem na zona mista, vejam aí. Fica ansioso para deixar o dele também, foi você que fechou essa goleada, fica uma sensação de, beleza? Uma sensação ali que você estava buscando o seu gol também e fez o quinto, que dá uma grande vantagem, fala um pouco do seu gol e dessa vantagem em uma semifinal. Boa noite, muito feliz, é claro que todos os jogadores que é marcador num jogo tão importante, sem final de Libertadores e hoje ali conseguimos fazer um grande jogo, sair com uma grande vitória que nos dá tranquilidade para que possamos trabalhar e fazer um jogo também no Brasileiro digno, até porque somos líder e temos que nos manter focados para que possamos conseguir a vitória e ir tranquilo para o jogo de volta que é muito importante também. Você começou as jogadas e estamos atentos ali para o rebote. É, na verdade, todo centroavante vai até o final, né? Sempre espero uma oportunidade ali aparecer em algum momento, não vou desperdiçar. Hoje, com mais cinco gols, o Botafogo chegou a 27 na Libertadores, abriu ainda mais a vantagem com o melhor ataque da competição, vem desde a pré, né? Você acha realmente, na sua opinião, que hoje o Botafogo tem o melhor ataque da América do Sul, não só pelos gols, mas pelos jogadores que coloca nas seleções, por tudo isso? Na sua opinião, o Botafogo tem o ataque mais forte da América do Sul. Cara, o Arthur Jorge tem um método de trabalho que nos dá essa oportunidade de chegar no gol toda hora, né? E essa oportunidade que temos tido, temos feito os gols e isso é muito importante porque a gente trabalha todos os dias e o Arthur Jorge pede para que quando tivermos a oportunidade de chutar o gol, temos que chutar e nós temos feito isso. E a equipe dá toda de parabéns por tudo que vem criando e manter os pés no chão que tem 90 minutos ainda. Ui, então vou aproveitar para fazer duas em uma para te liberar que eu sei que você está com pressa. você falou que ainda tem 90 minutos, mas é um 5x0. A gente fala muito sobre merecimento dessa equipe, vocês falam sobre sonho. Sai daqui hoje com uma sensação de estar com um pezinho numa conquista de um grande sonho, de poder estar numa final de Libertadores da América, é um bestiário diferente com isso? E queria que você comentasse também, uma vez eu falei contigo, a gente fez aquela última entrevista, você falou que o cara mais chato desse grupo era o Tieti. Mas hoje no final do jogo, o que o Luiz Henrique ficou tentando bagunçar teu cabelo, ficou te perturbando? Eu acho que isso nos traz, como que eu posso dizer, confiança, felicidade pelo que a gente vem fazendo. E hoje fizemos um jogo muito gigante, um grande jogo, onde conseguimos um resultado positivo e bem ganho. Mas futebol, tudo pode acontecer, temos que nos manter focado e ir pra lá que tem 90 minutos e iremos fazer o nosso melhor pra que possamos também conseguir vitória lá, que é muito importante. Em questão do Luiz, ele é um cara que desde quando eu cheguei aqui ao Botafogo, me recebeu muito bem. Não só ele, como todos os jogadores, é um cara que eu estou sempre no dia a dia. Então, eu sou grato pela amizade dele, dependente de tudo que ele tem feito, bagunçar do meu cabelo, mas é um cara que eu gosto. Tentou várias vezes, né? Eu vi que tu respondeu com um pesco tapa pra ver se ele se liga logo. Ah, tinha que tentar fazer alguma coisa pra ver se ele parava, mas ele é impossível. Toda hora que fica enchendo o meu saco, mas isso é um clima gostoso e o Bruco tá tudo de parabéns pela vitória. Obrigada. De nada. O que aconteceu no primeiro tempo? Qual foi a conversa com o Arthur Jorge que o time voltou a 220 por hora? Como é que foi essa conversa no intervalo? Primeiramente, boa noite. No primeiro tempo ali, tivemos um pouco de dificuldade pra entrar entre as linhas dele, mas no intervalo o Arthur Jorge ajustou tudo e pediu pra que possamos rodar a bola mais rápido pra desequilibrar e com as infiltrações que tivemos ali no segundo tempo, conseguimos quebrar a linha deles e chegar até o gol onde definimos o jogo. Podemos dizer que o Botafogo tá com o pé na final da Libertadores da América? Cara, como eu falei ali, temos mais de 90 minutos e temos que manter focado em busca da vitória também lá pra que possamos alcançar esse objetivo aí, chegar na final e brigar também pelo nosso sonho que é vencer a Libertadores. Pra finalizar a zaga deles, bateu pra Dedéu no ataque do Botafogo. Como é que você viu essa forma agressiva da defesa do Penharol aqui no Newton Santos hoje? Cara, esse é o estilo do jogo dos argentinos, né? Querem chegar um pouco firme pra ver se intimida a gente, só que nos mantemos firme ali, com a cabeça no lugar e conseguimos fazer um jogo digno que nos trouxe a vitória. Foi algo ajustado também no vestiário, né? O Arturo era muito inteligente, com a forma de olhar pra equipe, sabendo o que a gente precisava ajustar pra segunda parte, mas acho que a postura foi fundamental, a gente sabia que quando entra essa primeira jogada ali com o Wilson Alvarinho, a gente poderia desequilibrar o jogo e a gente foi muito feliz, como eu falei, botamos o pé no acelerador, não desrespeitamos o adversário e foi dessa forma que a gente fez pra conseguir os caras. Alex, você é uma vitória de simpatia, claro que ainda tem o jogo da volta e tal, mas como vocês vão dormir com esse resultado assim? É uma sensação de realmente estar muito perto daquele objetivo de chegar ao final da noberta-bud? Seria algo importantíssimo para o jogo pela primeira vez? Cara, é passo a passo, velho. O jogo aqui em casa hoje é um jogo atípico, assim, acho que a gente fez um trabalho extraordinário, né? A gente sempre focando na final, mas passando jogo a jogo. E a gente sabe que vai ter uma batalha muito difícil lá no Uruguai, não ganhamos nada. O discurso é esse dentro do vestiário, continuar trabalhando, não tirar o pé do acelerador. E acho que respeitando o adversário, a melhor forma é continuar jogando da forma que a gente está jogando. Agora é trocar o chip que a gente também tem, o brasileiro que a gente está disputando, tem uma final já sábado contra o Braventino e a gente vai em busca disso e depois pensar no Uruguai. Alex, como é que vocês destravaram na primeira vez que você estava indo, não com essa retranca que estava formada, não com o pé ao pé, não com o pé ao pé. Era uma outra coisa de ajuste no meio-campo e troca de lateralidade, coisas que o Arthur ajustou ali. Mas a palavra-chave foi que a gente continuasse concentrado, que as chances iam criar. Eu mesmo falei pro Luiz, pro Luiz, falei que a gente vai ter chance, aproveito que a gente vai ter chance, vai sair uma, duas, a gente tem que plantar o jogo. E a gente foi muito feliz nas decisões finais ali, pra fazer gol, foram gols de fios espetaculares. A gente aproveitou o momento da partida e o resultado está aí. Mas, como eu falei, não ganhamos nada, vamos continuar trabalhando pra chegar no objetivo. Alex, a gente ouve muita gente falando desse Botafogo de chegou a hora, é um time que está preparado, é um grupo forte, enfim. Você chegou depois, mas talvez um jogador que mais tem experiência em rodagem. O que você encontrou nesse Botafogo, o que você encontrou nesse deixado que ratifica essa opinião da maioria? Então, eu encontrei um grupo muito humilde, eu acho que um grupo trabalhador, acho que um dos melhores grupos que eu trabalhei na minha carreira, fui muito bem recebido. E, cara, nada me surpreendeu. Cheguei aqui, vi a qualidade do time. Nas primeiras semanas foi uma semana difícil de adaptação pra mim, porque realmente é uma alta pegada, é um time que tem muita intensidade. E o melhor de tudo, todo mundo se dá muito bem, todo mundo se respeita. E eu acho que isso forma um grupo forte. Eu acho que todo mundo tem essa oportunidade, todo mundo vai jogar e todo mundo fica feliz pelo outro quando joga. Eu acho que isso é o mais importante e isso que faz minha equipe receber. Alex, no primeiro tempo, São Milano teve 40% de bola rolando. Esse jogo ficou muito parado, né? Até o torcedor ficou um pouco irritado por conta disso, do jogo não andar. É um jogo também irritante pra vocês em campo, ter que ficar parando toda hora, a bola não tá rolando. E era o tipo de jogo que vocês estavam esperando? Esse é um tipo de jogo, cara, se tratando de Libertadores, eu sempre acompanhei, sei como é que é, agora dentro de campo, a gente sabia que ia ter essa situação, a gente sabia também que a torcida ia querer resolver logo. Mas a gente não pode deixar pra ser afetado dentro de campo assim. Eu acho que a gente foi inteligente, soube ter a paciência certa e, como eu falei, a segunda parte foi uma parte extraordinária, 5 gols e ia continuar trabalhando. Hoje eu estou muito feliz. 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 Meu primeiro gol é uma boa vitória do futebol. Um bom resultado. Acabamos pensando na volta. Sabemos que aí não acabou nada. Não é mais um jogo. Não é uma jornada que vai para a gente. Então, tem que estar tranquilos. E agora, talvez, a Maria treinar para torcedor no torcedor, o torcedor no torcedor, o torcedor no torcedor, o torcedor no torcedor, o torcedor no torcedor no torcedor, e a vitória no torcedor também apontar a volta no torcedor. O que pensar num jogo na volta, com uma vantagem de 5 a 0, é controlar a ansiedade que os torcedores saem daqui com o sentimento que já está na final? Eu entendo no torcedor, mas não está bem. O torcedor é... É... O torcedor é forte. O torcedor é forte. O torcedor é forte. Tem uma vantagem para ver. Tem uma vantagem para ver. Tem uma vantagem para ver. Vamos para o seu número. Vamos para a frente. Vamos para o seu número. Vamos para o seu número 1. Barbosa. Estou curiosa por uma coisa. Tem algo que chama muito a nossa atenção. É o seu conhecimento com fãs. E é isso. Para os fãs que você postam na rede social. O primeiro gol. Já tem a trilha sonora escolhida? Não. Nós temos três temas, três sons aí para tirar. Vamos ver qual é melhor e vou tirar hoje ou amanhã. Mas é algum funk? É funk. Sempre. Nem uma palinha de um? Não, não é funk. É tudo funk. Agora, para vocês que estavam ali dentro do ônibus, como é que foi essa recepção da torcida do Botafogo com muitos sinalizadores, da Rua de Fogo, como é que eles chamaram, como é que foi para vocês ver isso tudo dentro do ônibus antes de uma partida tão importante? Muito. Muito bom. Para todos nós, olhar e olhar e passar. Saber que a coxa, toda a gente vai na porta. No primeiro jogo, a gente falou de prima de vestiário anterior, a gente falou com vocês de prima de vestiário. Você falou bastante, assim, como foi, que vocês não estavam felizes com o que tinha acontecido. Hoje, o que que aconteceu no vestiário do intervalo que mudou tanto o comportamento que se aconteceu? Falamos entre nós. Um outro vídeo para nós também. Com dois e três jogadas que me enganharam o seu momento. Nós tentamos um exemplo passei. Acho que... Com dois e três jogadas. Com dois e três jogadas. Com um absente de hierarquia na frente. Se eles não estão finos ou com uma bola, é muito difícil. A gente jogou muito. Com dois e três jogadas... Com dois e três. Com dois e três jogadas. Se você gostou... Com dois e três jogadas. Com dois e três jogadas. E agora só canta um pouquinho de um funk pra gente que você vai colocar na foto. O que vocês vão passar para Montevidéu agora? Sim, sim. Outro dia eu falei que estava muito puto. Hoje eu estou muito feliz, como escutaram recém. Para nós, uma vitória assim é muito importante. Acho que merecíamos pela maneira em que trabalhamos, pela maneira em que deixamos tudo pela camisa. Então, é muito gratificante para nós ganhar um jogo assim na semifinal. E Libertadores, por 5 a 0. Mas também sabemos que nada está fechado. Isso é um jogo, temos mais um jogo pela frente na semana que vem, assim que tranquilos e a seguir trabalhando. Como é que vocês jogaram na equipe como o Botafogo, que estão em duas partidas de ganhar a Libertadores e uma competência tão difícil como a Libertadores, não foi fã e não foi o melhor jogo de 2024 de Botafogo? Não, não. Acho que é um jogo com muita eficácia do Botafogo. Mas temos jogos de qualidade muito alta. Não lembro agora qual é o nosso melhor jogo, mas esse foi um jogo em que o time inteiro ficou muito comprometido. Cada um de nós concluiu seu papel dentro do campo. E quando nossos delanteros estão finos com a bola, esquece. São muito bons, são caras que jogam muito. Então se eles têm essa eficácia que tiveram hoje, para nós é muito bom. Estamos juntos, meus amigos, estamos juntos, minhas amigas. Volto, se Deus quiser, ali por volta das 8, 9 horas, já lá do meu estúdio em Volta Redonda. Daqui a pouco, se você estiver vendo esse vídeo aqui antes das 2 horas, teremos um bate-papo com o Igor Rodrigues, lá no nosso Resenha com o TF. Estamos juntos. Valeu, Fogo. 5-1. Valeu, estamos juntos.